Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vem aqui pra ganhar a Libertadores, só ganha lá em Belo Horizonte. Não, e outra, né? Agora a gente tem que aguentar, com o Atlético tem muito mais títulos que a gente, né? Inclusive vencidos, né? Muito mais que a gente. E foi o primeiro título do Atlético em colorido, né? Em televisão colorida. O último título do Atlético foi em preto e branco, as cores do time. Agora, parabéns aí ao torcido do Atlético, que pôde ver o time em alta definição. Uma viagem interestadual, né? Porque só ganhava dentro de Minas, né? Então, de parabéns mesmo, né? Eu tenho informações do nosso amigo Joaquim Ambrosio aqui, que na quarta-feira, todos os torcedores do Atlético, residentes de Uberlândia, estavam no aeroporto, tinham alugado um avião da TAM pra poder ir assistir o jogo. Então, estavam todos os torcedores do Atlético que saíram de Uberlândia pra assistir o jogo em Belo Horizonte, a final da Libertadores, né, gente? Um avião com dez pessoas tinha, né? Vinte e dois, vinte e dois, vinte e duas. Vinte e duas pessoas, até bastante, cara. Achava que tinha menos torcedores do Atlético de Uberlândia. Bom, galera... Aeroporto do Castelo Branco, né? Pô, rasteiro, né? Com certeza. Bom, galera, vamos começar aqui o Resenha Canal SC, mas antes, fazer um agradecimento ao nosso amigo Cleiton Pintor. Se você precisa de fazer qualquer serviço na sua residência, pintura, construção, reforma de sua casa, procure o Cleiton. Ele é especializado em grafinato, textura, limpeza final de obras. O telefone do Cleiton é 9263-2025 da TIM e 8816-5862 do telefone da Oi. O e-mail do Cleiton é cleitonboard.gmail.com Então, procura o rapaz aí que ele vai ajudar. Se você está ajudando até a gente, que ele é um cara que apoia o Resenha. E não sou eu, hein? E não é ele. Vamos começar aqui com o Campeonato Amador. No último final de semana, teve... Qual foi a rodada, Renato? Antepenúltima rodada. Antepenúltima rodada do Campeonato Amador. E vamos... Décima terceira, foram três jogos. Isso, décima terceira rodada. Então, vamos com os resultados. Da primeira divisão. Tabajara 1, Universo 0. É incrível como o Universo caiu de produção, né? O Universo em terceiro lugar aí. E o Tabajara, surpreendentemente, é um dos times que luta contra o rebaixamento, conseguiu esse empate. Eu apostava, minhas fichas, Renato, numa vitória até com certa vantagem do time de Universo. Mas só você observar, Joaquim, o Tabajara vem numa crescente nos últimos jogos, né? Ele estava na penúltima colocação e já está conseguindo crescer, já saiu da zona de rebaixamento e deu uma distância boa do Nova Aliança, que nós vamos falar daqui a pouco também. É exatamente isso que eu ia comentar. O Tabajara, até duas, três rodadas atrás, a gente estava dando ele como rebaixado, já, né? Era das organizações Tabajara. Exatamente. É, até das antigas, né, Renato? Você foi buscar essa no fundo do baú. No fundo do baú mesmo, nem existe mais, né? Acabou. Pois bem, galera, o Moarama zero, Guará um. Guará, né, crescendo, conseguiu se firmar, né? Nas três últimas rodadas, o Guará veio numa crescente aí no futebol amador. Vai dar uma caída depois, quando todo mundo estiver jogando com o time da Unitri. Eles têm uns três jogadores lá que são da Unitri. São cinco no total, né? Todos do Guará? Cinco do Guará e cinco do Tocantins. Então, vai dar uma caída. Mas já está, acho que o Guará vai conseguir, com mais uma vitória, ele consegue classificação para a próxima fase, já fica tranquilo também. O Rio Branco venceu o Nova Aliança por 3 a 0. Esse era um resultado esperado, né? Esse era ficha marcada. Nova Aliança vem numa decrescente aí, muito grande dentro do futebol amador. E briga aí junto com o Moarama e o Itabajara para não cair para a segunda. Já que o Santa Luzia já está matematicamente aí rebaixado para o campeonato amador da segunda de 2014. Olha, o Nova Aliança, Joaquim, ele tem um time muito jovem, né? Molecada, média de idade ali, 20 anos, 21. Tentaram, até joga bem o Nova Aliança, só que toma gol bobo, né? Aí pega uns times experientes, igual esse aí do Rio Branco. Tem PC no gol, tem um pessoal que já... Como é que fala? Já bem rodado. Já bem rodado. Já de jogador mais rodado, eles não conseguem. A pronta correria, né? Mas não consegue. E pode lembrar também que todo mundo que veio aqui no programa classificou, não é verdade? Inclusive, tem aquele senhor também, Guto Braga, que é presidente do Berlândia, se eu não me engano, também. Ele veio aqui e depois foi campeão com o Praia. Lá na Ucrânia, né? Mário Milken, a vida dele tá melhorando, que é o presidente da Liga Berlandense, só tá... O homem ganhou até na Telecena esses dias. Então, né? Olha aí, você acompanha a tabela, todo mundo tá progredindo que vem aqui no programa. É só nós que não ganhamos, né? Não, mas o time do Renato Batista tá bem, não, com o Colorado, cara. Tem chance de classificar, mas não tá tão bem, não. Ele veio aqui contrariado. O dia ele queria ir no outro programa lá em cima, mas Deus viu umas coisas dessas. Mas o bom foi o Guto, aquele que é presidente daquele time, o Berlândia Esporte Clube, né? Que a gente torce, foi campeão com o verdadeiro time dele lá no Praia. Parabéns. É, galera. Lembrando, só cortando um pouquinho o Amador, galera, que daqui a pouquinho, teremos a presença do Mário Milquem, vereador, e que tá... Ele é médico, chama ele de doutor. Doutor, né? Doutor Mário Milquem, que está intermediando a possível parceria do Berlândia Esporte com a BSB. Então, daqui a pouquinho ele vai estar aqui no programa. Vamos continuar com os resultados. Floresta, zero. Flamengo, zero. É um resultado que foi, pra mim, um resultado esperado, de quarto e quinto colocado na tabela. Nada mais justo do que um empate. Agora, deu muita gente no Sabiazinho. Eu acho que poderiam os torcedores serem contemplados com um resultado melhor. É, um resultado com gols aí. O zero a zero ficou muito feio pros dois times, né? Em questão não de classificação, mas pela qualidade dos dois elencos. Eu acho que poderia ir pelo menos um a um, dois a dois, seria um resultado justo entre Floresta e Flamengo. São dois times, né, Joaquim? Que tem muita torcida, né? Tanto o Floresta quanto o Flamengo. Mas, igual você falou, o Flamengo está sentindo falta do Aenda, né? Muito, muito, muito. O Aenda, que é o Fred daqui de Uberlândia, né? O cara que faz gols, né? Depois eu ainda tenho um... O Fred do Fla-Flo. Eu ainda tenho um comentário. Um comentário pra tecer em cima disso aí, Renato. A gente voltando aí com o Aenda. No jogo aqui, Rio Branco... Perdão, perdão, perdão. Nós não chegamos, não. Nós não chegamos nesse jogo, não. Vou deixar pra comentar. É quando a gente chegar nesse jogo. Pode tocar aí, ó. Bom, Gal, Luizotti. Do El, né? Tchau, né? O Luizotti do El, né? O Luizotti resolvendo dar tchau pro campeonato, zero. Colorado, dois. Mas ainda tá no palho ainda, viu? Tá, mas... Ainda tá no palho ainda. É difícil agora, né? O Luizotti... O Luizotti na próxima rodada pega o América. Provavelmente deve ser no Santa Luzia. O Luizotti ainda tá no palho, sim. O Luizotti, eles não vão deixar que o time do Gilmar Machado fique fora da próxima fase. Eu estou garantindo o Luizotti na próxima fase. Santa Luzia, um. América, quatro. Primeiro, vamos com a opinião do pai Renato aqui. Por que você garante, Renato? É porque tem que fazer moral, né? Com o prefeito das cidades. Não vamos deixar o time do prefeito fora, né? Então, vamos lá. Santa Luzia, um. América, quatro. Tadinho de Santa Luzia. Quantos históricos Santa Luzia teve aqui, né? Santa Luzia tá com aproveitamento de... Nenhuma. Um ponto trinta e sete. Não, Santa Luzia foi rebaixada, né? Não, Santa Luzia já caiu. Santa Luzia tá levando, né? Por ser um time de santo, Santa Luzia levando as partes da Bíblia, onde quem fala com os lindos serão os primeiros, né? Tá levando a série de mãe. Santa Luzia tá... Esse é o Cleiton. A Aurora, um. Voluntário, zero. O Voluntários tá impressionante essa sequência de derrotas dele, né? O Voluntários é um time muito caro pra estar onde o Voluntários tá hoje. E veio numa decrescente muito grande, mas teve troca de comando técnico, de comando tático dentro do time. Me ajuda a lembrar aí. Parece que começou com o Alin Regal. Não, não, não. Você tá confundindo com o América. Não, não, não. Perdão, perdão, perdão. O Voluntários continua com o mesmo treinador, que é o doutor Abadil. É o doutor Abadil, isso. Continua com o mesmo treinador, mas assim, tá me surpreendendo que eles estavam jogando bem, estavam com a equipe entrosada e até houve uma manifestação de um dos dirigentes do Voluntários no Facebook reclamando. A gente dá tudo pros caras, o café da manhã lá do jogo, pós-jogo, tem bastante fruta ali. Aí eu escutei um cara falando, não, mas se você falar que vai dar cerveja e carne assada, acho que esses caras vão começar a jogar mais, né? Acho que talvez tá faltando a motivação melhor aí, né? Então, meu caro Sargento Jão, Capitão Mauro Elis, em vez de fruta pra galera aí, vamos cervejinha, carne assada, que a galera vai jogar muito mais aí na sequência. É isso aí que infraestrutura não ganha, né? Você vê que o time dá tudo pros jogadores e como um time que a gente tem aqui na cidade, também um profissional que dá tudo pros jogadores e sempre toma o voluntário que tá tomando. Então é prova disso aí. Não, eu quero fazer um comentário rapidinho aqui, pode ser até pro Amador também. Você pega o Atlético Mineiro, que não paga ninguém, você viu, né? Inclusive da Uberlândia, e disse o presidente e falou lá na cara dura, o dinheiro que não vão vender jogador, vão comprar outro jogador, não vão pagar ninguém, vão deixar todo mundo na Pitimbo. Isso é pra provar que todo time no Brasil deve. Flamengo deve dever uns 400 milhão, Santos deve 80, Cruzeiro deve... Aqui não, que tem as contas pagas. É, conta paga realmente não faz time, né, galera? Mas tudo bem. O bom das contas pagas é que não corta nem a luz, nem a água, isso é importante. Não ganha nada, mas o time, é um time honesto e exemplar. Você vai ali na Casas Bahia, em nome do Uberlândia, você compra o que você quiser, rádio, não é verdade? O nome tá limpo. Se você quiser comprar um bebedor de água, você pode comprar. Essa é a vantagem. Título, não importa. Imposto. Tá com o nome limpo na praça. É. Não tem jeito, galera. Tocantins 4, Roda Viva 1. O Roda Viva também, Renato, foi um time que investiu bastante pesado pro campeonato Amador. Eu não sei aonde que eles se perderam. Em momento algum, acho que eles se encontraram, não é verdade, né? Porque aí você pega, tem o Ditinho que tá no Roda Viva, você tem o Pio que é o capitão do time lá, então assim, é um time que é, ela é um time caro. É um time caro pra, hoje não cai e inclusive trocar o comando técnico, veio o Alfredinho Cazuza aí. Começou com o Maurinho, né? Começou com o Maurinho. O Roda Viva começou com o Maurinho, que o Meia que foi do Berlândia Sport Club, tinha o Fernandão lá também, tinha o Ditinho, o Fernandão continua. O Fernandão e o Aurora, né? O Fernandão disputou só um jogo. Na Aurora? Na Aurora, isso. Ah, tá. E, então assim, o propósito do Alfredinho ter vindo pro Roda Viva foi não deixar um time caro, esse time do Roda Viva cair, porque é um time muito caro ali das nossas mediações ali do Seres Mundo Pereira, é um dos mais caros do campeonato, é o time do Roda Viva. E nesse jogo, uma curiosidade, que nesse jogo aí, Renato, Cleiton e o Uel, o Carlinhos Tatu fez dois gols, ele ganhou o troféu de melhor em campo e se igualou na artilharia com oito gols que o Aender, que já tá quase voltando a jogar. E o Neto, hein? Ele ganhou aquele gol lá que não der pra ele? Diz que ele ia entrar. Ganhou, né? E o Aender tá parado, já tem quantas rodadas já? Umas quatro ou cinco rodadas, mais ou menos. E tá pra voltar já e vai ser artilheiro, do mesmo jeito. E o Aender começou a fisioterapia dele hoje, e o Carlinhos Tatu fez dois gols nesse jogo aqui, e por incrível que pareça, ainda, o Aender ainda é o artilheiro do campeonato amador, com oito gols junto com o Carlinhos Tatu. Pois é, galera. Então vamos à classificação da primeira divisão. O Tancantins tá liderando com trinta e dois pontos, Rio Branco, vinte e nove, em segundo lugar. Em terceiro lugar, o Universo, com vinte e seis pontos, o Flamengo, ao quarto colocado, com vinte e quatro pontos. Até aí tá todo mundo classificado, praticamente. É, Floresta, vinte e um pontos. Eu acredito que quase classificado, né? Guará... Até os vinte e quatro pontos aqui, o Flamengo cede um empate nos dois próximos jogos. Não, o Guará é o sexto colocado, com vinte pontos, o Aurora, o sétimo, com vinte pontos também, a América, o oitavo, com dezenove pontos. Até aqui, se o Campeonato Terminasse hoje, seriam os oito classificados. Aí, na sequência, Voluntários, dezoito pontos. Que saiu da zona de classificação, né? Saiu da zona de classificação. O Luiz Jorge, dezessete pontos. O Luiz Jorge também tava na zona de classificação, né? Tava. Na semana passada, acabou, e saiu. Colorado, décimo primeiro, com dezessete. Roda viva. Até aí, esses três aí brigam também por uma vaga junto com a Aurora e a América. Então, eu acho que é cinco times pra duas vagas. Tá certo. Três vagas, no caso. O Guará e a Antrané. São cinco times pra três vagas. Do Roda Viva pra baixo aí, o Roda Viva nem cai e nem classifica também. É, o Roda Viva é o décimo segundo, com treze. O Moarama, décimo terceiro, com doze pontos. Tabajara, onze pontos. Eu acredito até que, como a gente conversou antes, que o Tabajara deve... Provavelmente, até vai escapar do rebaixamento, que já era certo. Nova Aliança, décimo quinto, com sete. E o Santa Luzia, já rebaixado, né? Com quatro pontos ganhos. Bom, e vamos pra segunda divisão? Só se alientando, aí a briga pro rebaixamento mesmo tá entre Nova Aliança, Tabajara e o Moarão. Mas eu acho que Nova Aliança segura essa segunda vaga. Eu também acho que Nova Aliança já era. Segunda divisão, vamos só passar os resultados aqui, galera. O Vasco da Gama, três. Morumbi, quatro. De novo, né? Canaã, zero. Jair Brasília, dois. Girasol, dois a dois, com Tubalina. Santa Mônica e Palmeiras ficaram no zero a zero. Treze, um a um, um a um, com Pinheiro. Vitória, três. Guarani, cinco. Benfica, um. Cocal, cinco. Sergis Mundo Pereira, zero. Industrial, zero. A segunda divisão, que já encerrou a primeira fase. Em primeiro lugar, ficou Sociedade Esportiva Guarani, com 31 pontos. Em segundo lugar, Girasol, com 28 pontos. Terceiro lugar, Canaã, com 27 pontos. Quarto, Jardim Brasília, com 27 pontos. Cocal, 24 pontos. Em sexto lugar, Sociedade Esportiva Palmeiras de Uberlândia, com 24 pontos. Em sétimo, Santa Mônica, com 23 pontos. Em oitavo, 13 pontos, com 22 pontos. E esses os oito classificados para a segunda fase. Exatamente. O Sergis Mundo Pereira ficou em nono, com 20. Industrial, 20 pontos, em décimo. Vasco da Gama, 16, décimo primeiro. Vitória, 15 pontos. O décimo segundo colocado. Morumbi, 13 pontos. Décimo terceiro. E o último da zona da Paz Maceira, como é conhecido. O Pinheiro, com 11 pontos. Com esses, não acontece absolutamente nada. E os rebaixados, Tubalina, em décimo quinto, com 9. E o Benfica, que conseguiu fazer apenas 3 pontos. O Elson, aqui eu estou vendo o regulamento da segunda divisão. Vai ficar da seguinte forma. Esses oito classificados serão divididos em duas chaves. Eu até estou achando estranho. Chave A contra chave B. Chave A contra B, exatamente. É de um lado, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Conta o outro lado, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Na primeira rodada, nós teremos, então, o primeiro colocado. Vê aí na tabela aí. Primeiro colocado contra o oitavo. Então será... Guarani e 13. Guarani e 13. Segundo contra o sétimo. Terceiro. Girasol e Santa Mônica. Terceiro contra o sexto. Canaã e Palmeiras. E o quarto contra o quinto. Jardim Brasília e Cocal. Então já são os próximos jogos aí da... Da próxima... Da primeira rodada, segunda fase, da segunda divisão. A certeza, segunda fase, né? Até... Igual você falou, é o... É... Dividido em dois grupos. Depois, é... Os grupos jogam entre si ou não? Não. Quatro rodadas apenas. São só quatro rodadas. Quatro rodadas. Quatro rodadas. Quatro rodadas. Quatro rodadas. Então se fica... Dois de cada lado, né? Se fica quatro. Exatamente. Aí vai fazer um quadrangular. Primeiro contra o quarto. Segundo contra o terceiro dessa disputa aí. Bom, galera. Então, do campeonato amador é isso aí, né? Até a terceira divisão, claro. Terceira divisão, como é... É... Teve a... A rodada... A primeira rodada do mata-mata... Das semifinais, nesse final de semana. O Protetores perdeu de três a um pro Fluminense. É placar bem... Pra uma semifinal, placar dilatado, né? E o Triângulo empatou em um a um com o Dinamarca. Joaquim? O Fluminense... O Fluminense ainda joga com... Joga com vantagem, né? Por ter terminado na frente do Protetores, pode até perder por dois gols de diferença. E o Triângulo e Dinamarca, o Triângulo... Não, não. Um gol de diferença. Não é. O Fluminense... Não tem vantagem, gol fora, não. Ele não joga por dois empates, não? Ele não joga por dois empates. Ele joga por dois resultados iguais? Dois resultados iguais. Não, por exemplo, se... Mas tem que ser um gol de diferença. Se ele perder por dois gols de diferença, empata. Empata. Então, empata. Ele joga por dois resultados iguais. Então, mas se empatar, ele... Vai pros pênaltis. Não tem vantagem de dois resultados iguais, não? Primeiro e o segundo. Acho que não, hein? A gente pode entrar no site... Acho que tem, é bom dar uma olhada aí. É, vamos confirmar. Ó, mas continue aí que eu vou confirmar aqui. É, porque geralmente, né? Tem essa vantagem, né? Não tem a vantagem do gol fora, né? Que tem... Tem nesse campeonato tipo Libertadores. Mas eu acredito que essa vantagem tem, sim. E um a um, Triângulo Dinamarca, Joaquim? É, o Triângulo de Monte Alegre, ele sempre faz boas campanhas aqui em Uberlândia, né? É, me assusta muito aí. O time do senhor já cita chegar onde chegou na terceira divisão. Foi campeão duas vezes já. Não foi, da primeira? Da primeira divisão já foi campeão duas vezes. Ah, sim. Da primeira divisão. Então é um time que sempre foi muito chato aqui para os times de Uberlândia aqui. O time do... Eu não sei se o seu Jacinda está no comando hoje ainda do Triângulo de Monte Alegre, mas assim... É um time que merece, juntamente com o Guarani, merece estar em uma posição melhor. É, o Guarani já foi fortíssimo também, né? Estou dando uma olhada aqui. Na verdade, tem jogo por dois resultados iguais, as equipes que tem melhor classificação no geral. Sei, então é o Fluminense e o Fluminense e o Triângulo. O Fluminense e o Dinamarca, né? O Fluminense e o Dinamarca. Exatamente. Fluminense e o Dinamarca. Tem melhor classificação na primeira fase. Por dois resultados iguais, né? Isso. Mais um empate, então, em Dinamarca e Triângulo, classifica o Dinamarca. Exatamente. E o Fluminense e o Dinamarca tem a vantagem. E o Fluminense pode perder até de 2 a 0. Trouxe gol de diferença, melhor dizendo. Exatamente. Bom, e galera, nesse final de semana também, teve o primeiro jogo da Copa ONVAP, né, Renato? Da final. Isso, teve a final Arapurã e Pratense, né? Arapurã saiu na frente. 1 a 0. 1 a 0. O jogo foi em Arapurã, né? Foi em Arapurã. E agora a Pratense joga por uma vitória com mais de dois gols de diferença, porque ela não tem vantagem nenhuma. Não, não. A única vantagem que a Pratense tem é, por melhor campanha, jogar o segundo jogo em casa. É só. Se tem vantagem nenhuma, só essa. É, só essa vantagem. Com todo respeito, né, a Pratense é favoritaça, né? Nessa final mesmo, tendo perdido o primeiro jogo. É final. É pela tradição dela, né? Final não tem favorito, né? Mas acredito que seja assim, Renato. Vai que sai um gol ali no finalzinho aí do Arapurã. Como é que recupera? Nós estamos com a pergunta aqui do Odilon, o Elson. O André Nélis está no CAP. Ele está fazendo shows na cidade ou está treinando? Não sei, Odilon. Não estou acompanhando. Ele não está no CAP. Na verdade, ele está na Unitri, né? É, na Unitri. Eu não fui nenhum treinador da Unitri. Não sei te falar nada, assim, exatamente sobre a Unitri. A não ser que está treinando esses, nos campos lá do Parque Sabiá. É, o Joel está dizendo aqui. Nosso time, o Berlândia, é o melhor do Brasil. Não deve para ninguém. É o time honesto, né? O Ken está mandando a gente comprar uma vaga na Série D. Eu não lembro. Não sei o que ele citou aqui. Deve ter sido que já tem um tempo essa postagem dele. Não sei exatamente aí. Mas, eu acho que a gente já podia fazer um intervalo. Daqui a pouco, lembrando que o Dr. Mário Milken acabou de ligar. Ele está vindo para cá participar do programa com a gente. A gente vai fazer um intervalo. E... Vamos organizar aqui para a gente fazer essa chamada do intervalo. Está tudo ok aí, Passos Juni e Ana Paula Rouane? Se tiver ok... Enquanto não entra no intervalo... Renato... Isso, um oferecimento aqui do Sete Bar. Sete Bar que fica aqui na Santos Dumont, número 1240, no Lídice. Esquina com a Rua Carajás. Aqui a cerveja geladinha. Entendimento é personalizado do nosso amigo Dandan. As melhores posições aqui de Uberlândia estão no Sete Bar. E nas quartas-feiras, o que tem nas quartas-feiras? Quarta-feira, duas coisas interessantes. Primeiro, futebol ao vivo. Todo mundo gosta de um futebolzinho na TV, né, galera? E com a cerveja gelada, melhor ainda. E vai ter um show aqui, quarta-feira que vem agora. Emerson? Emerson Magrão? É o Emerson Cunha. Galera, o cara é bom, viu, Renato? Vê um show dele esses dias aí. Muito flashback, não. Ele toca rock também. O cara é interessante. Interessante. Não, só rock. Não, ele toca só rock. Eu vou explicar o que eu quis dizer. Sertanejo, funk, rock, flashback. Eu vou explicar o que eu quis dizer. Eu vou explicar o que eu quis dizer. Eu adorava dançar flashback. Qualquer bar que a gente vai na cidade, é música sertaneja ao vivo. O cara não, o cara toca rock. Então é outro ambiente. Você gosta de flashback, não. Você gosta de música antiga. Vai pentear macaco ainda. Bom, galera, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com essa palhaçada aqui. Até mais. Nós somos uma empresa de soluções visuais e audiovisuais. Em audiovisual, nossas especialidades são vídeos de pós-vendas e making of. Você produz com qualidade, nós mostramos como foi feito. Valorize seu evento, marca, produto ou prestação de serviços. Nós valorizamos mais quando sabemos como é feito. Making of, vídeos institucionais e de pós-vendas, comerciais e artísticos. Visite nosso site, makingofbr.com. E quando o assunto é visual, nós também estamos presentes. Website, layout de fachadas, design de quaisquer materiais impressos e logomarcas. Veja nosso portfólio através do nosso site, makingofbr. Valorizando o que você faz de melhor. Ah, ia me esquecendo. Trabalhamos com dublagem também. Bom, galera, voltando aqui com o Resenha Canal WC. Vamos, daqui a pouquinho o Mário Milken vai estar aqui no programa, galera. Doutor Mário Milken, para participar com a gente. A gente já ligou, porque já está vindo para cá já. E vamos falar muito sobre a possível parceria do Uberlândia com a BSB. Renato, vamos falar um pouquinho do CAP, da Unitri. O que é que tem de novidades? Renato, Joaquim e você também, Cleiton. Vamos primeiro, então, falar do Clube Atlético Portal. Eu estive lá no Parque Sabiá, nesse último sábado, e assisti lá o amistoso do Portal contra um selecionado de jogadores do Amador de Uberlândia. Eu vou te falar um negócio para vocês. O time do Amador deu o maior sufoco no time do Portal no primeiro tempo. O maior sufoco ganhou o primeiro tempo de 1x0. E está certo que era o time reserva, né? Entraram com todo mundo reserva. É, era o time reserva que entrou. Mesmo assim, só jogador profissional, né? É, só jogador profissional. Mas, pelo amor de Deus, cara. Mas, sei, também com o Berlândia aconteceu, cara. É o começo de trabalho também do CAP, né? Os caras não estão... É, mas eu te falo um negócio, Wes. O Berlândia não lembro do Berlândia perder jogo para time de Amador, não. Pode ter tido uma dificuldade de fazer o primeiro gol, mas depois que fez o gol... Eu lembro do empate. O empate no Parque Sabiá. Contra o time do Guará, né? Contra o time do Guará, mas derrota eu não me lembro. É, então, aí não... Eu assisti essa primeira vez, depois do segundo tempo... Aliás, eu para quem fez o primeiro gol no primeiro tempo foi o Mairon César. Que eles deviam te chamar, esse cara, para jogar ou na Unitri ou no portábulo. O cara é bom. Na verdade, ele que não aceitou, viu, Renato? Ele teve o convite do Pézão, mas do Aene. Ele deu como certa a ida dele para a Unitri, mas devido a essa... Essa demora do time da associação, essa indefinição da Unitri, o Mairon César desistiu junto com o Dene, laterão. É, o Dene que está no Tocantins, né? Tocantins. Ele, o Diego Carlos de Mondeiro, parece que foi, né, para o Unitri, né? O Unitri. É verdade. Aí, nesse primeiro tempo aí, o Batata colocou o Eduardo no gol, o Jason na lateral direita, o Rodrigão e o Cássio, o Zaguez, né? O Rodrigão que já jogou no Berlândia. Matosson na lateral esquerda, Joilson, Paulinho e Veiga, três volantes. Ele colocou o Anderson Oliveira, não sei se vocês lembram do Anderson Oliveira, que foi atacando o Berlândia em 2010, naquele time que foi rebaixado, como um meia adiantado ali, um meia atacante. Rafael Bueno, filho do Batata, que é o Batatinha, jogando ali no ataque, junto com o Toledo, é um jogador que jogou num time do exterior, o Otikajaya. É, eu não lembro o nome do time. Eu tinha pra falar o nome, é do Vietnã esse time aí. É, é um time... Vietnã mesmo, é? Também não lembro o nome. Vietnã. Vietnã. Só pra vocês terem uma noção... Deve ser forte o campeonato, você imagina, ô Cleide, você disputar a primeira divisão do Vietnã, deve ser um jogador top. Deve ser guerra, né? 34 anos, deve ser pura guerra o negócio. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês, na boa mesmo. Um time que tem Batatinha e Café e Boy, eu fico louco pra saber o que é que vai dar o time deles. Agora falando sério mesmo, eu não... É que vocês têm que comunicar mesmo, o Renato é bonzinho, o Hélice é bonzinho, vocês são bonzinhos. Com todo respeito a quem trabalha nesse time, eu quero que esses dois times vão se lascar, cara. Eu trouxe pro Berlândia Esporte Clube, vocês comentam que é um negócio de repórter, o nosso programa até sério, mas eu... Eu quero que esses dois times vão se lascar. Aqui, né, no Berlândia, é o Berlândia Esporte Clube. Vem juntar essas forças tudo, o Nitri, o Portal, fazer um grande time só, em volta do Berlândia, se organizasse politicamente, né, evitava vergonha futura. Eu acredito que vai ser mais uma vergonha, mais um fiasco, posso queimar minha língua aqui, mas eu não acredito nesse time, de jeito nenhum, fazer futebol não é fácil, gente. O Berlândia tá aí também, não tá conseguindo, já tem quantos anos, não é chegar assim, fazer um time e vou, não, eu não acredito nesse time, não. Não, é o que eu falei aqui, o Cap, eu tenho até minhas dúvidas se pode ser um clube que vá pra frente. Eu até acredito um pouco mais, mas o Nitri é esse ano e acabou. O Renato fez uma matéria interessante, Cleito, aí desses times que só passam por terceira, módulo dois e primeira, e o meu medo é do Portal ainda passar o Berlândia Esporte, mas eu também quero que os dois se lasquem também. Não, é tipo assim, é bom e é ruim. É bom os dois passarem, servem de exemplo, né, se bem que também não serve de exemplo pra nada pra esse Berlândia Esporte Clube de hoje. Mas também eu quero que os dois se lasquem, com força mesmo, é rival do Berlândia, é da cidade, é time de futebol, é o rival do Berlândia, entendeu? Se não for amador, é rival. Isso aí, concordo. Só complementando aqui, só pra terminar, depois do segundo tempo, o Cap entrou com o time titular, aí conseguiu a virada, né? Daniel Moraes, o artilheiro do Fantástico, fez três gols, e o Vertinho, que é jogador da categoria de base do Berlândia, acabou fazendo um gol também. O Portal faz um jogo treino também, na próxima quarta-feira, contra o time do Futel Berlândia, lá no campo do Sabiazinho. Quarta-noite, né, Isabel? Quarta-noite, péssima iluminação do Sabiazinho, mas nós vamos estar lá acompanhando. Bom, falar rapidamente aqui da Unitri, o doutor Mário Milken, o Fernando Lopes já chegaram aqui, eles vão participar do resenha com a gente. O Unitri tá treinando, vai fazer um jogo treino semana que vem, tá com duas apresentações lá, que é o goleiro Fernando Pompeu e o goleiro Isaac, que é das categorias de base do Berlândia Esporte, mas basicamente não tem tanta novidade assim. O Unitri, vamos ver, a gente, é uma incógnita o Unitri, vamos ver se esses jogadores do Amador vão conseguir atuar de forma convincente jogando também, né, num campeonato profissional, né, Joaquim? Eu não acredito, eu não acredito no time da Unitri, não, eu acho que, eu acho não, eu penso, quem acha não acha nada, eu penso que o time da Unitri, mais uma vez também eu quero que ele se lasque, eu acho que vai ser o saco de pancada da terceira divisão. Não acredito muito, porque quando o Berlândia tentou investir em Amador, que foi em 1999, a primeira vez, eu já comentei aqui, o Berlândia teve Luciano Dragão, o Tio Linho, Luiz Mar, foi a primeira vez que o Berlândia caiu e gostou e está até hoje na segunda, né? Lógico que com um sobe e desce, a gangorra do Berlândia vem vivendo aí. Mas eu não acredito, em hipótese nenhuma, nem por uma classificação para a segunda fase da terceira divisão Unitri, eu não acredito. Olha, ao contrário do Cleiton, eu até quero que os dois subam para o módulo 2. Quando eles estiverem no módulo 2, eu quero que eles percam todos os jogos para o Berlândia Esporte. Porque, para a gente que gosta de ir em jogos, seria muito bom se os dois subissem e tivesse o Berlândia Unitri, o Berlândia de Portal, e só seriam seis jogos seguidos só em Berlândia para a gente assistir aqui. Só dar uma palavrinha aqui, o duro, sabe o que é? É a diretoria que nós temos hoje, se esse time subir, nós vamos disputar jogador para comprar com esses dois times. O Berlândia Esporte vai acabar perdendo jogador meia boca para esses dois times quando subir. Por isso que eu prefiro que os dois fiquem embaixo ainda, que ainda é um pouquinho menor para o Berlândia ainda. E o Berlândia, do jeito que está indo, vai perder jogador ainda. Entendeu? Corre o risco dos dois subir e o Berlândia descer. Do jeito que está indo... Na fase que o Berlândia se encontra, se o capo subir, eu não duvido que o capo suba para o primeiro. Comprando jogador e emprestando para os dois. E dos dois já vai ficar lá. Se esse time for para a frente, não volta mais. Entendeu? Não sei. E a parceria, o Berlândia não sai nunca também. Então pode dizer que só o Berlândia não sai nunca também. Agora traga uma coisa linda para nossos ouvidos aqui, né? Uma boa notícia, né? É, só para o seu Mário mesmo. Não, já que o Cleiton citou o seu Mário, o meu quem? Vamos para o intervalo para posicionar o pessoal na mesa aqui. E já, já a gente volta, galera. Um minutinho só. Uma empresa de soluções visuais e audiovisuais. Em audiovisual, nossas especialidades são vídeos de pós-vendas e making-off. Você produz com qualidade? Nós mostramos como foi feito. Valorize seu evento, marca, produto ou prestação de serviços. Nós valorizamos mais quando sabemos como é feito. Making-off, vídeos institucionais e de pós-vendas, comerciais e artísticos. Visite nosso site, makingoffbr.com. E quando o assunto é visual, nós também estamos presentes. Website, layout de fachadas, design de quaisquer materiais impressos e logomarcas. Veja nosso portfólio através do nosso site, makingoffbr. Valorizando o que você faz de melhor. Ah, ia me esquecendo. Trabalhamos com dublagem também. Todos os lançamentos, os melhores clássicos, bom atendimento e os melhores preços. Quer mais? Metro Video Locadora. A maior locadora da Zona Oeste de Uberlândia e com o melhor acervo adulto da cidade. Já era bom e a gente melhorou ainda mais. Agora com jogos de Playstation 3. Metro Video Locadora. Avenida José Fonseca e Silva 560, Luizotti de Freitas. 3210-5680. Reporter 2. айтесьquez__ juegos dejäünüzm. Lelas reinst�ándola fromcasteatelyn. زe Lindores ao pastular. Oply de Finlandia e strings nasce o software minirs em seleção. Contract flui de completely oprimente! Volt הה AKER KERAPER 10! Vamos ao passo a passo a passo. chaleça na passo. Vamos ao passo a passo. Irrisis! Vamos aos comentários!